Patrícia Abravanel refletiu sobre o retorno de Silvio Santos ao SBT, após mais de três meses afastado das gravações. Substituta do pai no programa Silvio Santos, a apresentadora desabafou por não ter o tempo que queria para se dedicar à família. Não há previsão de quando a atração com Silvio Santos irá ao ar, mas ele vai dividir o posto com a filha. Então Patrícia diz, vejo meus filhos crescendo, meu pai envelhecendo, e tudo o que eu mais gostaria, é bem mais tempo, mais tempo para curtir meus filhos, quando eles ainda precisam de mim, e mais tempo para usufruir da companhia e do amor dos meus pais. Quem aí gosta do Silvio Santos e da Patrícia Abravanel?